Música A mais antiga instituição de ensino de teatro da América Latina fica no centro do Rio de Janeiro. Fundada em 1908, a escola Martins Pena funciona num casarão do século XIX, que está interditado pela defesa civil. Rachaduras, infiltrações e cupins deterioram o edifício que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. 148 alunos ainda aguardam o início das aulas em 2023. A escola é vinculada à FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio, que anunciou uma solução provisória. As atividades vão acontecer no Liceu de Artes e Ofícios, também no centro do Rio. A gente continuar no centro, próximo à escola, o Liceu é no centro, é muito próximo. A gente recebe muitos alunos de vários lugares do estado, então a Central do Brasil é um ponto estratégico para a gente receber esses estudantes, né? Então é positivo. É positivo, mas a gente não quer perder o nosso campus, a gente não quer perder a nossa casa. Segundo o IFAM, existe um projeto para a restauração do casarão, feito em 2013, que até hoje não foi posto em prática. Agora, esse projeto será atualizado. A primeira etapa prevê intervenções imediatas, como troca de telhas e revisão do piso. Em audiência pública na Alerj, promovida pelas Comissões de Cultura e de Ciência e Tecnologia, representantes do governo do estado se comprometeram com a execução das obras. O Liceu é um suporte para que a gente possa dar esse apoio pedagógico, para dar essa continuidade. Paralelamente, a gente começa com as autorizações que vão vir às obras necessárias, sempre com muito cuidado, por ser um patrimônio histórico, por ser um patrimônio tombado. Então, a gente tem todo um cuidado para que a gente possa fazer, entregar a Martins, uma nova Martins, com toda a bagagem que já tem, mas ela aí, obviamente, toda restaurada, com todo o cuidado, para que a gente possa trabalhar aí e fazer um novo momento dessa cultura. As parlamentares, presidentes das duas comissões, querem acompanhar o andamento das obras na Escola de Teatro Martins Pena e cobram transparência do Poder Executivo durante todo o processo. A gente tem que ter acesso ao cronograma de obras, esse processo licitatório tem que constar lá que precisa ter pessoal qualificado, empresa especializada, porque aquele prédio é tombado, isso tem que estar previsto para não dar deserta na licitação, para não ter esse tipo de problema e demorar mais ainda a entrega das obras. A gente aqui, como poder público, a gente pode fiscalizar isso, é o que a gente pretende fazer. O Tiago, do IFAM, falou com a gente que vai ter transparência no processo, a gente está cobrando a transparência no processo e cabe a nós aqui, como deputados estaduais, como presidentes da Comissão da Ciência e Tecnologia, fiscalizar o que está acontecendo, que foi prometido aqui, o comprometimento que teve aqui. E é o que a gente pretende fazer.